E aí, Didi Gui da Zota, vagabundo, vem, meu cachorro Hoje o furtãozinho nessa madruga promete F***, 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 F Se tu não quer, passa bem que tá vindo Outubro 70 e vem, não quer Passa bem que tem, 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 tem 70 e vem, não quer Passa bem que tem, 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 tem 70 Ei, 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 ei E aí, que da zero, tá vagabundo vendo, hein cachorro Hoje, futeu sim, nessa madruga promete Hoje, futeu sim, nessa madruga promete Hoje, futeu sim, nessa madruga promete Mec e mec e, fuck you, fuck you Tchau, tchau.